Olá pessoal, olá pessoal, não, não, mas é, olá pessoal, como é que vocês estão, vocês estão bem? Mano, sem mais demora, primeiro se inscreve no canal, deixa um like porque na verdade vais gostar do vídeo, deixa o like já no vídeo, já se inscreve, compartilha já o vídeo com seus amigos porque mano, tô pra falar com um assunto muito sério que tá mexendo com a minha vida, do uau, zé, tipo de baixo pra cima o tema do vídeo de hoje é sobre a crise em Angola, na verdade como a crise em Angola me afetou meu, me afetou muito mano, muito, muito, tipo, eu cheguei aqui com um cumbu, com um dinheiro muito bom eu tava sorrindo toda hora, tá sabendo? era um dinheiro que eu, tipo, normalmente eu não tô acostumado com aquele dinheiro, era muito dinheiro no meu bolso minha vida tava boa, cheguei no hotel, me hospedei, tava tudo suave, tá, me senti pessoa, yeah e aí depois de um tempo, ouvimos a tremenda notícia, Angola está em crise, ah, mano, me preocupei muito eu falei, meu, crise, tá bom, vamos lá ver com o que vai dessa crise, mano, todos os amigos que eu conheço aqui, todos os angolanos que eu conheço aqui, ficamos todos já focados pra ver como é que vai se desenrolar essa cena começamos a acompanhar a crise, mano, entramos no ano, por exemplo, vamos supor, a gasolina, combustível, tava, vamos supor, 50 reais no dia 31 de dezembro, dia 31 de dezembro, combustível tava 50 reais, quando deu dia 1 de janeiro, mudou, o placar mudou, o preço mudou, combustível, olha, olha como subiu mano, o combustível tava de 50 reais, 50 reais só pros brasileiros que vão ver, entenderem 50 quanzas pra 126 quanzas, mano, olha a diferença tipo, se subisse a 60 quanzas, 70, 80, pô, vamos entender não, de 50 pra 126, se eu não me engano, esse é o preço 126 o litro, mano, nós, 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 nós vendemos o petróleo como é que nós vendemos o petróleo e nós somos, estamos carentes do mesmo, como? explica aí, aí o executivo vem me dizer porque barreu, o preço do barreu caiu mas, irmão, conversa ai, meu Deus vai mano foi tipo, vocês dormiam com o preço, acordaram com o outro preço drasticamente, de uma maneira, meu ninguém esperava foi tipo, caralho velho sério, sério acabou foi, mano, foi uma merda e aqui eu falei, pô, velho vamos ver como é que vai ser a coisa aqui, pá fiquei tranquilo eu tava com o cartão com o bolo do banco só que o meu pai depois dava o dinheiro lá eu usava aqui o cartão beleza agência em Western Union que meu pai mandava dinheiro tava tudo tranquilo ainda tava só ver como é que o pessoal de lá tava, ó falei, bom, vamos lá, velho mano, passou um tempinho eu, como sou burro eu mesmo sou burro você disse, eu sou burro burro meu pai sempre diz você é burro, GC sou burro eu fui deixar perder o cartão com o burro beleza o cartão do banco perdeu já não tinha acesso ao dinheiro que tá no banco então meu pai já não não havia mais necessidade dele colocar dinheiro no banco porque eu não tinha mais acesso e se eu quisesse fazer a segunda via do cartão eu teria que voltar lá em Angola ir no banco pedir a segunda via do cartão aí sim sabemos que isso não vai dar aí começamos a recorrer às agências agência isso agência aquilo blá 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 foi indo do nada veio aquela notícia que realmente foi uma facada aí eu falei ferrou 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 não tem divisa o que é divisa? o que significa não ter divisa? não ter divisa no país significa que o país já não tá capacidade a mandar dinheiro fora do país ou seja agora naquele exato momento euzinho euzinho da Silva eu euzinho da Silva tava assim ó eu falei já era aí mano eu falei meu e aí e agora eu liguei pro meu pai 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 e agora meu pai falou filho tá espaiado olha no tempo que as coisas estavam bem fixe eu tava mais ou menos assim agora eu tô tipo assim essas me perguntam por que que o teu cabelo tá tão grande mano eu não tenho dinheiro pra ir numa barbearia e cortar o cabelo eu não tenho dinheiro pra ir numa barbearia e fazer a laminagem não tenho dinheiro pra fazer isso minha vida acabou minha vida acabou não tenho dinheiro não tenho mais dinheiro pra nada nessa vida a coisa tá mal a coisa tá mal olha minha vida foi minha vida é resumida ao miojo miojo minha vida é resumida ao miojo aí eu tava lá no youtube pá vejo o vídeo um vídeo do filipe neto a dizer mudando um pouco a vida aí eu pensei comigo falei velho toninho consegui mudar minha alimentação que é baseada em miojo imagina mudar o mundo velho mano a crise me afetou literalmente eu falo literalmente minha vida mudou agora minha vida é baseada em isso regata minha vida é baseada em partes corno chapéu porque não tem você olha já gravei um vídeo sem chapéu não 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 eu nunca gravei um vídeo sem chapéu todos os meus vídeos é com boné porque porque o meu cabelo tá feio eu não tenho dinheiro pra cortar o cabelo não tenho muito dinheiro pra tirar isso 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 tá saliente isso isso olha olha a diferença daqui e a diferença daqui tá bonito não tão bonito mas tá 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 suave não tem dinheiro pra fazer isso tá mal por isso executivo zedu dá um jeito mexem nessas coisas analisem essas meu nós estamos aqui a estudar a nos formar pra servirmos o nosso país futuramente não tá meu não nos dificultem a vida porque vocês não estão a fazer nada vocês não pagam nossos estudos nossa estadia tá aí vários são obrigados a voltar sem concluir a formação porque por causa do dinheiro mano tá mal eu tô pobre corrigir não nasci pobre mas eu tô mais pobre ainda imagina eu tô fora de casa eu tô sem paradeiro praticamente meu ai ai vocês também podiam ajudar manda uma mexa pro Pipo ajudem uma mão lá volta vocês sabem como é que é pessoal era só um desabafo eu tô mesmo male não sou único somos muito tamo male tamo male 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 mas eu tenho fé Deus vai ajudar estamos aqui em missão estamos aqui por uma boa causa Deus vai ajudar só compartilha dá um like no vídeo e se inscreve no canal obrigado é nosso vamos vamos vamos